Você chegou em mim Deixando-se enganar Tentando se afastar Mas sentindo o amor te dominar Quando notei, enfim, acontecer Eu não pude evitar Você conseguiu roubar meu coração Que seja assim até o fim Não consegui lutar contra a paixão Que seja assim até o fim Você me fez mudar de opinião Que seja assim até o fim Não consegui lutar contra a paixão Que seja assim até o fim Você me fez mudar de opinião Quando notei, enfim, acontecer Eu não pude evitar Você conseguiu roubar meu coração Que seja assim até o fim Não consegui lutar contra a paixão Que seja assim até o fim Você me fez mudar de opinião Você me fez mudar de opinião Que seja assim até o fim Você me fez mudar de opinião Você me fez mudar de opinião Você me fez mudar de opinião